Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa noite. Que satisfação, que alegria imensa chegar até você nessa noite linda de terça-feira. Mas também já me dirijo a você que porventura assista na reprise de sexta-tarde. Então eu gosto sempre de começar o programa desejando boa noite e boa tarde. Porque eu sei que tem a reprise na sexta-tarde. Mas, gente, que alegria. Eu estou muito feliz, muito realizado. Porque, olha só, nós estamos começando hoje. Agora, nesse momento, ao vivo, aqui nos estúdios do jornalismo, na Canção Nova em Cachoeira Paulista. Uma nova etapa, uma nova fase do programa para ser feliz. Agora também, como você pôde perceber, em um novo horário. Não mais de nove às dez da noite. E sim, de oito às nove da noite, ao vivo pela TV Canção Nova, todas as terças-feiras. E veja bem, já quero começar esse programa agradecendo demais toda a equipe da TV Canção Nova, os irmãos, os amigos, Marcelo Chaves, a Cris, Henriques, a nossa responsável também, a equipe aqui que trabalha comigo, a Joana, a Claudinha, e também a equipe da TV Canção Nova em São Paulo, em especial, na pessoa da Andresa, que o ano passado conduziu o programa para ser feliz. Mas, gente, essa é uma nova etapa do nosso programa. Estamos muito felizes. Eu estou muito feliz. E veja bem, eu costumo dizer que o programa para ser feliz existe para você. sem qualquer demagogia. Eu sou muito feliz por ser padre. Sou feliz com a minha vocação. E essa uma hora, aqui no programa para ser feliz, eu estou aqui para ser padre para você. Isso mesmo, para você. O que você vive é importante. O que você vive nesse espaço. Olha bem esse cenário. Olha só como está bonito o nosso cenário. Ganhamos até uma televisão, um monitor de LED para receber suas mensagens. Esse cenário foi atualizado com muito carinho. Alguns elementos do antigo cenário permanecem, óbvio, mas novos elementos. E esse espaço aqui, ele existe por causa de você. Eu estou aqui para ser padre para você. Isso mesmo. Para ouvir você. O que você vive, filho. Filha, o que você é, é muito importante para mim. Agora, nesse momento, como padre. E eu faço o exercício, quando eu piso aqui nesse estúdio, de enxergar você que me vê agora, que me assiste, que me ouve, como único. Veja bem, você não pode dizer, ah, o padre da minha paróquia não me ouve. Eu não tenho um padre que me escute. Eu estou aqui para escutar você. É claro, nós estamos com um novo número de WhatsApp, porque nós estamos aqui em Cachoeira Paulista. O código aqui é 12, não mais 11, como em São Paulo, capital. Na capital paulista, onde eu fazia o programa no ano passado. Mas eu estou aqui para escutar você, através do WhatsApp. Já, já eu vou passar aqui. Nós vamos passar. Você vai ter um número novo para você mandar, o teu WhatsApp. Estou aqui para escutar você, através das mensagens pelo WhatsApp. Mas veja bem, sempre quando você for mandar uma mensagem pelo WhatsApp, o ideal é que você o faça escrevendo sempre para ser feliz, antes da mensagem. Porque aqui em Cachoeira Paulista, como você bem sabe, nós temos muitos programas aqui, a sede da TV Canção Nova. E para que não se confunda, obviamente, com outros programas, você vai escrever para ser feliz e vai escrever a sua mensagem para mim. Tá bom? Eu quero ouvir você através da sua mensagem pelo WhatsApp, porque você é importante. Esse espaço aqui é seu. E eu estou aqui não para julgar você, mas para ser padre para você, para abençoar você, para acolher você. Sim, Deus sabe as lutas que você vive. Talvez neste presente dia você tenha vivido batalhas. Você tenha vivido situações muito singulares, mas olha, você não está sozinho, não. Você não está sozinha. Eu quero começar já a interação desse programa trazendo à memória um trecho do Evangelho de hoje. Eu vou ouvir você. Claro, você vai poder ligar e falar ao vivo aqui comigo. Já já também o telefone que você vai ligar vai aparecer aí na tela. Tem uma equipe fantástica no Call Center. Eu estive com eles antes do programa. Fui lá abençoá-los, falar do programa. Foi lindo para atender a sua ligação. Claro que nem todos vão conseguir falar ao vivo com o Padre, mas a partir já do segundo bloco, eu vou estar aqui para receber a tua ligação, para responder a sua pergunta, para acolher o seu drama, a sua batalha, mas também celebrar com você as vitórias. Você pode também mandar a sua mensagem através do meu Instagram, arroba Padre Adriano Zandoná, também através do meu Facebook, facebook.com barra Padre Adriano Zandoná Oficial, também no Twitter, arroba P.E. Adriano ZCN. Quero receber a tua interação, quero ouvir você, mas eu quero trazer já aqui, no começo desse programa, essa reflexão sobre o Evangelho de hoje. Como sacerdote, eu presido a missa todos os dias, e hoje, celebrando a missa, me chamou muita atenção quando aquele chefe da sinagoga, veja bem, uma pessoa importante, chamado Jairo, ele chegou em Jesus e disse, mestre, eu preciso que o senhor me faça algo, eu tenho um impossível aqui diante de mim. Mestre, a minha filha está doente, a ponto de morrer, Jesus. Mas eu sei que tu és Deus. Eu sei que o senhor pode tudo, não existe impossível para ti. Foi isso nas entrelinhas que Jairo disse para Jesus. E Jesus, com muita humildade, mestre e senhor, ele seguiu Jairo, foi até a casa de Jairo. Mas quando eles estavam chegando nessa residência, Jesus já foi comunicado, e também Jairo, deixe de incomodar o mestre. A sua filha já morreu, Jairo, infelizmente. Mas Jesus disse uma palavra fortíssima. Uma palavra fortíssima, que mexeu comigo, e eu tenho certeza que vai mexer com você. É você mesmo. Você que talvez está devendo, está com problemas financeiros muito sérios, significativos, você que está tratando uma doença, talvez um câncer, você que está enfrentando uma traição, descobriu a traição do seu esposo, da sua esposa, talvez está enfrentando a separação e tem que recomeçar a sua vida, você com o filho nas drogas, você enfrentando um vício, você se sentindo sozinho, rejeitado, você com depressão, você com transtornos de ansiedade, você com medos, sentindo uma desalegria, uma tristeza. Sabe o que Jesus disse para Jairo? Quando falaram para Jairo, sua filha morreu. Ou seja, não precisa mais ter esperança, não precisa ter mais fé. O impossível não vai mais acontecer. Jesus disse, não tenha medo, basta ter fé. Não tenha medo, basta ter fé. isso é o que Jesus está dizendo para você também. Sim, Ele está dizendo para você, não tenha medo, basta ter fé. Não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho do problema, o tamanho do desafio, se você enfrenta este problema, esta depressão, essa perda, esse desemprego com Deus. Ah, filho, filha, tenha certeza, tenha certeza, que Ele vai abrir uma porta onde hoje não tem. Ele vai te dar uma nova percepção para interpretar essa situação ardilosa, atroz, desafiante. Ele vai realizar aquilo que é impossível para você e vai abrir caminhos. Eu digo para você profeticamente, não tenha medo, basta ter fé. É isso que Jesus disse no Evangelho hoje. Não tenha medo, basta ter fé. Ah, filho, filha, a fé é o combustível para que o milagre aconteça. A fé é o combustível para que o milagre aconteça na tua vida. Sim, desafios, os desafios são concretos, são reais. Às vezes você está vendo, o padre gigante está ali. Padre, eu não tenho dinheiro para pagar aquilo. Padre, essa doença está roubando a minha esperança. Eu não acredito mais que o meu casamento possa ser restaurado. Não tenha medo, basta ter fé. É o que Jesus diz para você. Para você, filho. Você mesmo, que hoje acordou triste, você mesmo, que desistiu de acreditar na vida, que parou de sonhar, que se entregou a este pecado, a este vício, não tenha medo, basta ter fé. Nada é impossível para Deus e nada quer dizer nada. Nada. Veja bem, o tema do programa de hoje é esse, amadurecer através do sofrimento. E uma palavra como essa, não tenha medo, basta ter fé, já nos ajuda demais a entender que a gente pode amadurecer, mesmo na dor, na perda, perda, no sofrimento. E aqui eu manifesto a minha solidariedade, o meu carinho às famílias das vítimas de Brumadinho, da tragédia. Também ofereço aqui a minha oração pela alma dos falecidos de Brumadinho. A canção nova está unida à dor de vocês, meus irmãos. Força, força, é possível recomeçar. Deus ama vocês, mesmo nessa situação difícil, às vezes é difícil, não é? entender, interpretar com maestria o amor de Deus numa situação de perda, de catástrofe, de tragédia, mas é quando mais a gente sofre, mesmo diante das irresponsabilidades humanas, é aí que Deus mais está conosco, é aí que mais Ele nos visita, é aí que Ele mais cuida de nós. No auge da tua dor, no auge da cruz, é ali que Jesus está com você. Brevíssimo intervalo, não desliga a televisão, não se desintonize, hein? esse programa está bom demais, nós vamos rezar juntos, eu vou abençoar você, a sua casa, a água, e a partir desse segundo bloco, quero receber a tua ligação também, sua interação pelo WhatsApp. Continue na nossa sintonia, rapidinho estamos de volta. Estamos de volta, esse é o teu espaço. Programa para ser feliz, comigo o padre Adriano Zandoná. Gente, como eu estava dizendo, no momento precedente a esse, como é difícil a gente amadurecer, e como é necessário a gente amadurecer. E eu tenho aprendido na minha experiência como sacerdote, e também o sacerdote acaba sendo um médico de almas, a gente toca em coisas muito específicas. Tem coisas que às vezes a pessoa não conta para a mãe, mas conta para o padre. Então, eu me sinto lisonjeado por essa missão tão bonita, e ao mesmo tempo a gente vai percebendo que os momentos nos quais a gente mais amadurece na vida, acabam sendo os momentos de provação de sofrimento. isso é muito concreto. E essa semana eu ouvi uma frase que mexeu tanto comigo. Veja bem, a frase dizia o seguinte, envelhecer é obrigatório. Ninguém foge, né? Por mais que a gente coloque botox, que as pessoas arrumem uma coisa ou outra, é bom que se cuidem mesmo, mas envelhecer é obrigatório, mas hora ou menos hora não tem reparo que resolva. Envelhecer é obrigatório, mas amadurecer é opcional. Envelhecer todo mundo vai, mas amadurecer é opcional. Passar por sofrimentos e perdas na vida é obrigatório, mas aprender com esses sofrimentos, crescer a partir destes sofrimentos é opcional. Gente, e eu acho que não existe coisa pior do que um ancião, com todo o respeito, digo que não amadureceu. Do que uma pessoa que às vezes tem cinquenta anos e um comportamento de alguém de quinze. A maturidade é necessária para a felicidade. Eu escrevi isso no meu livro, Curar-se para ser feliz, que sem maturidade a gente não alcança a felicidade, porque quando a gente não amadurece nós nos tornamos pessoas pesadas demais. Nós carregamos pesos excessivos. Quando a gente não amadurece a gente acaba se tornando uma pessoa que faz pesar o que não precisava pesar, que agrega amargura aquilo que não precisava ser amargo, sabe? Então, o amadurecimento ele não é obrigatório, ele não é consequência somente do passar dos anos, ele é um esforço da vontade rumo à maturidade. Eu preciso aprender com o sofrimento e amadurecer para eu viver melhor. Amadurecer significa eu ter a disposição de trabalhar o meu próprio temperamento, trabalhar a minha personalidade. Amadurecer significa, como o padre dizia, eu aprender a não fazer pesar aquilo que não precisa pesar. Ou a pessoa madura, ela tem o dom, o talento de descomplicar a vida. Às vezes nós complicamos tanto, gente. Às vezes a vida em família se torna um peso porque a esposa briga sem precisão. É uma noite para o casal ali curtir, celebrar o aniversário de casamento, dia dos namorados, mas a hora que eles saem de casa, às vezes porque o esposo fez uma coisinha ou porque não pegou na mão, ou porque não deu atenção, a esposa já briga, estraga a noite. Alto lá. Não precisa ser assim. Não precisa. A gente pode amadurecer, a gente pode tornar a vida mais leve, menos pesada, sabe? Isso é importante. E, sobretudo, quando a fé entra em ação, né? Quando a gente começa a ter fé e a confiar mais em Deus, a gente entende que nem tudo depende da gente. Sabe? Você entende quando você amadurece a partir da fé, do seu encontro com Deus, da sua oração cotidiana, que a oração é muito importante para a maturidade, a vivência dos sacramentos, o contato com a Sagrada Escritura cotidianamente. Mas quando você vai amadurecendo a partir da fé, você entende que você não vai mudar as pessoas na pancada. Você entende que você não precisa ficar brigando por qualquer coisa, que cada pessoa tem o seu tempo, que tem coisas no outro, na outra, que você não vai mudar. E que você tem que decidir. Ou amar aquela pessoa do jeito que ela é, claro, lutando para que ela melhore, para que ela progrida, mas sem querer torná-la refém daquilo que você acha que ela tem que ser, sabe? É o amor. O amor, no meu ponto de vista, é o maior sinal da maturidade agindo no coração. Quem se decide a amar de verdade, quem se decide de verdade a acolher amor, a receber o amor, aliás, dos outros, a acolher o amor e também a amar, esse amadurece, porque o amor nos planifica. Nós fomos criados por amor, por Deus. E para amar, é o amor que nos faz amadurecer, mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento. E foi assim que Jesus amadureceu, nos salvou, vou usar aqui a palavra amadurecimento, que é a plenitude da vida de Jesus, foi a doação dele na cruz por amor a nós. Ele amadureceu e entendeu que aquele sacrifício tinha um sentido, aquela dor tinha um significado, era a salvação dos outros. O teu sofrimento de hoje, você precisa dar um significado para ele, um significado que seja pautado no amor, que seja instrumental de redenção para você e para a sua família. Gente, eu quero aproveitar para dizer que eu estou esperando a sua ligação. Nós estamos ao vivo. 0 operadora 12, 31 86 26 00. Agora já é o telefone geral da Canção Nova. Os irmãos do Call Center estão lá. muito felizes, muito na expectativa para receber a sua participação. Você que quer pedir oração, você que quer partilhar uma situação talvez difícil, desafiante de sofrimento, está difícil amadurecer isso aqui, nessa situação. ligue para nós, 0 operadora 12, 31 86 26 00. Eu estou aqui para ser padre para você. Também o nosso WhatsApp, o telefone está passando aí, também pela sua TV, você pode mandar o WhatsApp. Nós estamos configurando aqui, terminando a configuração. Programa de estreia, né? Programa ao vivo. Tem todas essas dinâmicas. A Claudinha está ali, não é Claudinha? A nossa produtora, terminando ali de acertar os detalhes do WhatsApp. Mas olha, estou ansioso para receber a sua participação. E eu quero afirmar para você, afirmar, que eu levo muito a sério quem manda. Liga para nós, quem manda o WhatsApp. Olha, eu rezo pelo menos uma missa na semana, pelas pessoas que participam aqui. É, o padre leva a sério você. Sua intenção, filho, filha. Rezo por você. E olha, eu estou aqui também com o meu Instagram, arroba padreadrianosandonau. Já fiz um post falando aqui do programa. E nesse post, eu já estou recebendo várias intenções para oração. Estou aqui com o meu celular. Hoje em dia, nesse mundo tão conectado, né? A gente tem que usar o celular. E já quero abraçar com muito carinho A Thais Loren, dizendo, padre, maravilhoso o programa. A Maxil, ou Maxilva, dizendo, padre, estou na audiência, estou gostando demais. A Noedja Pereira, padre, estou ligada na TV, o cenário novo está lindo, obrigado. A Alzira Aguilera, dizendo, padre, eu amei esse novo horário. A Neia, CO, também dizendo, padre, muito bonito o novo cenário. É muito bom, estou feliz de ouvir aqui o senhor falando. Obrigado, filha. A Maria Aparecida Moraes Vieira, dizendo, padre, o cenário muito bom, assunto muito bom. Também, a Nilma Dias, dizendo, padre, eu sou de Belo Horizonte. Sei que o senhor vai estar aqui em Belo Horizonte dia 17, na Gospa Mira. Estarei mesmo, vou ser de Belo Horizonte. Dia 17 de fevereiro, vou estar aí na Gospa Mira, dizendo que quer me encontrar. Um abraço a todos os mineiros. Mais uma vez, o padre estava dizendo aqui de Brumadinho, né? Uma tragédia que comoveu o Brasil. E o que mais intriga a gente, né? É porque a gente sabe que esse mal enorme podia ter sido evitado, né, gente? Se as leis fossem mais severas, ou melhor cumpridas. Se a ganância não falasse tão alto no coração do ser humano. Colocando a vida de milhares de pessoas quase em risco, não é? Tendo em conta as outras situações semelhantes, perigosas dessa forma, no estado de Minas Gerais. Então é uma fatalidade, mas é duro quando as fatalidades podiam ser evitadas e aconteceram, de fato, por displicência humana, né? Mas, rezamos, sabemos que Deus está conosco, mesmo quando acontecem situações como essa, né? O desafiante de amadurecer no sofrimento, já vou ler as outras mensagens aqui do Instagram. Mas, o desafiante de amadurecer no sofrimento, é que a gente precisa dar um significado para essa dor, entendendo que Deus está com a gente. Porque, quantas vezes como sacerdote, eu escuto assim, Padre, eu me senti abandonado por Deus, quando meu filho morreu. Padre, eu me senti abandonado por Deus, quando eu perdi aquele emprego. Padre, eu me senti abandonado por Deus, quando eu fui traída. Mas, olha, faça o esforço hoje, filho, querido, filha, através da sua fé, de dar significado para essa sua dor, entendendo que Deus nunca te abandonou. E Ele nunca vai te abandonar. Nunca. Ele está com você, sobretudo naquele momento de dor, Ele estava. Eu tenho certeza que se não fosse a mão de Deus, e a mãe também, eu combinei, confundi, mas tem lógica, né? Se não fosse a mão de Deus te segurando, teria sido pior. Teria sido pior. Eu me recordo, vou ficar até em pé para falar dessa história, enquanto aqui recebo a sua ligação. Eu sei que hoje é o programa de número um, nós estamos fazendo os ajustes técnicos, né? Então tem muita gente ligando, já estou sabendo aqui, mas a gente está trabalhando para passar as ligações aqui para o padre atender, porque ao vivo, gente, não é fácil, mas é muito gostoso estar ao vivo falando com você agora, sabendo que você em casa está recebendo essa palavra. Mas eu me recordo de uma história que fala justamente do dar significado ao nosso sofrimento, entendendo que Deus está conosco, vou até me movimentar aqui um pouquinho, que Deus está conosco em todas as situações, sobretudo nos momentos de dor. A história é a seguinte, uma pessoa viu um quadro, uma foto, era um quadro, melhor dizendo, e esse quadro era muito forte, um homem muito musculoso, com um chapéu, com uma fivela, assim, aquela cinta com fivela, aquele estilo bem cowboy mesmo, peão de rodeio, tipo o Adriano Moraes, que é a nossa amiga aqui da Canção Nova, com aquele braço de peão mesmo, nesse quadro, e no quadro, esse peão, laçava uma criancinha, e puxava ali a criancinha, e a criancinha chorava, e aquela corda cortava a barriga da criancinha, o quadro era esse. Então, o pintor daquele quadro, era um homem de muita fé, cristão, e ele foi chamando várias pessoas e dizendo, me diga, interprete este quadro para mim, interprete. Uma pessoa disse, nossa, esse homem é muito cruel, é um animal, fazer isso com uma criança, onde já se viu, outra pessoa veio e disse, nossa, esse homem devia ser preso, esse homem, não tem misericórdia, está tratando essa criança igual a um garrote, igual a um boi, igual a um bezerro. A terceira pessoa, disse a seguinte coisa, olha, esse homem não tem coração não, é um sem vergonha, um salafrário. Depois que passaram 15 pessoas, cada uma dando o seu ponto de vista, interpretando aquele quadro, o pintor reuniu aquelas 15 pessoas, e foi explicar para elas, o sentido do quadro. E para a surpresa de todos, o que o pintor disse, foi a seguinte coisa, gente, o quadro foi pintado, inspirado numa cena real, o que aconteceu, um homem, um fazendeiro, aliás, o caseiro de uma fazenda, que trabalhava ali para o fazendeiro, ele tinha a sua casa sobre a montanha, e abaixo da casa, descendo ali a montanha, tinha um pasto, muito verde, muito frondoso, só que no fundo da casa, tinha um penhasco, um abismo, depois da montanha, era o final da montanha, tinha um abismo muito grande, e esse homem, tinha um único filho, um filho único, e ele era um pai, muito amoroso, valoroso, honrado, andava com o filho, ele ensinava o filho a cavalgar, dava comida para o filho, fazia as vontades do filho, era um paizão, contudo, num dia, o menino tinha ali, os seus quatro para cinco anos, o menino foi brincando, com uma bolinha, chutando, 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 e o menino não percebeu, que estava chegando perto do penhasco, onde tinha um abismo, e a hora que o pai percebeu, o menino estava quase caindo, ia cair naquele abismo, muitíssimo alto, ia se esborrachar, nas rochas lá embaixo, mas aquele pai, num auge de coragem, de desespero, de amor, pegou a sua corda, como ele era um laçador, muito bom, ele pegou a sua corda, e laçou, jogou o laço, aliás, e laçou o menino, na hora que o menino estava caindo, já para morrer naquele penhasco, naquele abismo, e a corda foi, cortando a barriguinha do menino, o menino chorando, porque com medo, e o pai foi puxando o menino, foi puxando, foi puxando, foi puxando, e nesse momento, o quadro foi pintado, nesse momento, o quadro foi pintado, e quando, o pintor explicou o sentido do quadro, para aquelas pessoas, todos ficaram admirados, e envergonhados, pelo julgamento, pelo julgamento, que eles fizeram com aquele homem, aquele homem não era um carrasco, um pai que maltratava, que judiava, não, ele era o pai que amava, e que salvava, mas às vezes, para salvar, dói, muitas vezes, amadurecer dói, ser salvo dói, ser curado dói, mas não é Deus, que está judiando de você, no sofrimento não, talvez a corda esteja aí, pegando você, e você, ai meu Deus, por que Deus está permitindo essa corda, por que Deus está permitindo esse sofrimento, por que Deus está permitindo essa situação, e a corda está pegando, raspando, e arrancando o couro, e apertando, quebrando, talvez até uma costela, mas se não fosse aquela corda, e aquele laço do pai, o menino tinha morrido, e se esborrachado nas pedras, no fundo daquele abismo, no fundo daquele abismo, então veja bem, aquele pai, amou demais o filho, da maneira que ele podia, salvando o filho, salvando o filho, salvando, salvando o filho, sim, estou ouvindo Deus, falando comigo, e com você, através disso, talvez você esteja, sendo laçado nesse momento, mas Deus não abandonou não, é Deus que está salvando você, e se você colocar um sentido de fé, nesse sofrimento, você vai perceber, que esse sofrimento, vai se tornar, salvação e redenção, para você, quero acolher com muito carinho, a Elisângela de Caldas Novas, eu não podia parar, aqui no meio da história, mas eu estava ouvindo, a nossa diretora, com muito carinho, me dizendo, a Joana, que a Elisângela de Caldas Novas, estava já esperando, para falar com o padre, boa noite, boa noite Elisângela, boa noite, Deus abençoe você, filha, obrigado pela sua presença, pela sua participação, amém, parabéns, pelo novo visual, e o estúdio, e é uma alegria, muito grande, poder estar compartilhando, com o senhor, e com todo, o público, da Canção Novas, TV, que eu amo de paixão, Elisângela, obrigado, filha, pela sua participação, e, como o padre, costuma dizer, esse espaço é teu, Elisângela, eu estou aqui, para ser padre, para você agora, para acolher você, para abençoar você, e, fica à vontade, Elisângela, fica à vontade, filha, para você, partilhar suas intenções, de oração, talvez, algo, diante disso, que o padre está trazendo, o amadurecimento, através do sofrimento, a partir do sofrimento, como o padre contava na história, você deve ter ouvido, às vezes, a gente acha que Deus está, nos abandonando, ou deixando a gente de lado, mas pelo contrário, ele está nos laçando, para que a gente não caia no abismo, e a corda machuca, mas é uma corda de salvação, um laço, de amor, de salvação, fica à vontade, Elisângela, exatamente isso, obrigado, exatamente isso, eu já estava com muita vontade, de dar meu testemunho, e Deus falou assim, grandemente, através dessa história, para mim, porque assim, eu já tinha certeza, do amor dele, por ele, que tudo que eu tenho passado, que é por amor, a mim, que ele permitiu, que eu tenha passado, a história é o seguinte, há pouco mais de dois meses, eu descobri a traição do meu esposo, e desde um momento, eu sigo a entrega a Deus, falei, pai, o que o senhor quer, que aconteça na minha vida, eu estou disposta, a passar por todo esse sofrimento, independente do que venha a acontecer, que seja da tua vontade, porque eu sei que o senhor vai estar comigo, e vai me dar força, para superar, aí, todo, todo o processo natural, de, vir, irá, vou separar, e vem todos aqueles pensamentos, a gente não sabe como agir, mas eu fazia aquela entrega diária, senhor, esteja à frente, o senhor sabe do que está fazendo, e eu quero somente fazer a sua vontade, e aí, tá, tudo aconteceu, e durante esses dois meses, eu consegui, hoje, eu tenho certeza do perdão, que eu, que eu dei ao meu esposo, e, durante todo o processo, é, eu tive, eu tive força, porque, lógico, era a graça de Deus, de encarar, de, por mais que foi ele que me traiu, mas eu, que tive que, digamos que, evangelizar, mostrar a ele, é, o Deus maravilhoso, o, o relacionamento de 14 anos, que a gente, já viveu, durante esse tempo, que Deus, estava permitindo, que a gente tivesse, uma nova oportunidade, aí, depois que eu, senti ele, realmente, novamente, o meu esposo, eu caí, numa, pré, depressão, digamos assim, uma, tristeza profunda, algo assim, eu falei, meu Deus, o que mais o Senhor, quer de mim, mas eu estou aqui, Senhor, o Senhor, o Senhor, tem me sustentado, o Senhor, não faz milagre, pela metade, eu estou aqui, então, assim, o que, eu pude aprender, com tudo isso, que, apesar dos 14 anos, que eu estou, junto com minha esposa, a gente era só, morava junto, e, com a volta, do nosso relacionamento, ele se dispôs a casar, nós estamos preparando, vamos casar agora, até o meio do ano, nós vamos receber a benção, e, ele vai se batizar, porque não é batizado, né, primeiramente, e, vamos nos casar, estamos nos abrindo, para, para, para ser mãe, ser pai, também, e, assim, com o meu sofrimento, durante essa última semana, foi aí, que eu realmente percebi, aonde ele se arrependeu, de verdade, do que ele fez, que eu percebi, que ele falava, mas não era algo, do interior dele, e, então, eu acredito, que, através, desse sofrimento, que eu passei, Deus também, pôde, através da minha pessoa, buscar, estar perto dele, também, então, assim, Deus tem, os hábitos da minha pessoa, a minha amadureceu, também, na pele, nossa, tremendo, mas, Deus também, é, tem me usado, para poder evangelizar ele, também, para buscar, para perto dele, e, assim, então, não poderia deixar, de estar compartilhando, porque, através da canção nova, eu encontrei, muitos testemunhos, que também, me fortaleceram, e, eu acredito, que, também, o meu, possa estar ajudando, as pessoas, que estejam, na mesma situação, que nós devemos ser mesmo, o fato é, que a gente, sempre tenha fé, é verdade, tem esses cabos, sempre, padre, Elisângela, é muito bonito, muito oportuno, isso que você traz, querida, porque, veja bem, a gente sabe, que, a gente não pode, colocar tudo, na conta de Deus, não é Deus, que muitas vezes, quer o mal, Deus ama tanto, que ele criou, o ser humano livre, existe, essa bênção, em alguns momentos, pode dizer, vou usar uma analogia, ludicamente falando, a maldição, do livre-arbítrio, mas, as pessoas escolhem mal, muitas vezes, e a gente, acaba sendo afetado, quando um esposo, escolhe trair a esposa, não tem como, não causar, não acarretar, sofrimento para a família, não acarretar, sofrimento para a esposa, mas, o bonito, é que, mesmo quando, as pessoas escolhem mal, e nos afetam, Deus está ali, para tirar um bem maior, dessa situação, ou, quando, o bem maior, não acontece, Deus está ali, para nos livrar, porque, Deus vê lá na frente, gente, Deus, vê mais longe, Ele vê mais longe, e, Ele sabe, o que, certas situações, vão acarretar, lá na frente, Ele sabe, então, às vezes, algo que você acha, que é uma perda, hoje, que você interpreta, como perda, no fundo, no fundo, é um livramento, vou ficar até em pé, para dizer isso, no fundo, no fundo, às vezes, aquilo que você interpreta, como perda, é, na verdade, um livramento, é Deus te livrando, e, é claro, que, a carta aos hebreus, diz, que toda correção, no início, dói, na verdade, ninguém gosta de ser corrigido, né gente, fala a verdade, e o padre, às vezes, tem que corrigir, você, pai e mãe, às vezes, tem que corrigir, é difícil para quem corrige, é difícil para quem recebe a correção, mas, muitas vezes, através de uma provação, de um sofrimento, de uma dificuldade, Deus está nos salvando, e nos corrigindo, e nos livrando de algo, talvez você, pai, mãe, que descobriu um problema sério, da parte do seu filho, da sua filha, talvez, você, pai e mãe, não entende, porque, que as coisas estão acontecendo assim, mas, olha, confia, confia, e caminhe com fé, eu não quero, obviamente, ser superficial, a ponto de dar resposta fácil, simplória, para problema complexo, eu sei que tem sofrimentos, que é difícil da gente entender, perguntas, às vezes, que ficam sem respostas, eu também tenho as minhas, mas, eu tenho aprendido, que, a certeza de que Deus me ama, é, para mim, a resposta que eu preciso, a certeza de que Deus me ama, é a resposta que eu preciso, eu não entendo, porque eu estou sofrendo, não entendo, porque disso, mas, eu sei que é o laço do amor, não deixando eu cair no abismo, como aquele pai, que laçou o filho, para que o filho não caísse, então, não julgue o quadro ali, pela primeira impressão que você tem, porque no fundo, aquele quadro, era um quadro de amor, não de punição, não de sujeição, de agressividade, ao contrário, gente, quero agradecer, quem está, estou pegando aqui meu celular, quero agradecer, quem está enviando aqui, os seus, suas mensagens, via WhatsApp, a nossa direita, a nossa produtora, já mandou aqui para mim, a Thaís Silva, está dizendo, padre, boa noite, eu namoro à distância, e tenho enfrentado, algumas dificuldades, nesse relacionamento, qual o conselho o senhor me daria? Olha só, Thaís Silva, você que mandou o seu WhatsApp para nós, eu estou muito feliz, de receber a tua mensagem, agora, filha, você precisa ver, porque namoro à distância, não é o tema hoje, vou pedir só uma gentileza, para a nossa, para a nossa diretora aqui, nós temos uma outra ligação, você está vendo que, eu vou responder você já, Thaís, segura aí, também quero aproveitar, e abraçar a Gisele Marques, pelo WhatsApp, a Juliana Cátia, muita gente pelo WhatsApp, está ali a nossa TV de LED, está atualizando, o nosso LED, aqui o nosso monitor, estão atualizando, as nossas mensagens, mas eu tenho uma participação agora, vou pedir para a Joana, repetir o nome para mim, por gentileza, Aparecida Olímpia, lá do Paraná, isso mesmo, do Paraná, tudo bem Aparecida, boa noite, boa noite, Deus abençoe você, filha, Deus abençoe você, que satisfação, falar contigo, pode falar, fica à vontade, nossa, rosto, preto, o médico queria cortar, meu pé fora, nossa, e a meca de atitude, passou por um especialista, no Arama, eu fui duas horas da manhã, usando para o Arama, no hospital, dia 22, eu voltei no médico, eu fiz um exercício, estava cheio, mas dia 25, de janeiro, eu assisti seu programa, que eu estava fazendo, a oração, da pura aniversação, lá da estatística, financeira, sim, depois que eu me fiz, uma oração, que tocou na minha vida, eu chorei aquele dia, que eu sou uma pessoa, ou aqui do programa, ou em casa, para que uma veia, uma veia tupida, eu recebi um milagre, na minha vida, estou curada, meu pé desinchou, saiu tudo o outro, graças a Deus, não precisei eu pegar, eu estava do pé fora, e lendo meu dedão, graças a Deus, pela sua oração. que benção, parecida, muito obrigado, por esse testemunho, a Bíblia diz, que o testemunho, que a gente dá, edifica a fé, das pessoas, constrói a fé, da igreja, anima as pessoas, a enfrentarem, o seu sofrimento, seus sofrimentos, cotidianos, eu só tenho, a agradecer a Deus, por isso, que Ele fez, glória ao Senhor, obviamente, e também, agradecer a você, pela disposição, de partilhar, tá bom, parecida, um abraço, a todos os paranaenses, meus conterrâneos, gente, brevíssimo intervalo, a gente vai, rapidinho para o intervalo, e já voltamos, para esse bloco final, que é onde o Padre, reza por você, onde o Padre, abençoa a água, onde o Padre, abençoa, a chave da casa, do carro, os exames, a carteira de trabalho, coloque tudo aí, na frente da TV, na frente do celular, do computador, do rádio, que o Padre, vai arrezar, por você, sobretudo por você, que tem vivido, situações de sofrimento, rapidinho, estamos de volta aqui, no programa, para ser feliz, de volta com o programa, para ser feliz, olha só, como eu disse, o cenário é novo, e nós temos a oportunidade, de ter aqui, uma tela de LED, não é, com as participações, as pessoas, que estão mandando o WhatsApp, já temos mais de, mil e duzentas, mensagens no WhatsApp, que maravilha, obrigado a você, que tem enviado, sua mensagem pelo WhatsApp, eu confesso que, o primeiro programa, a gente teve um probleminha aqui, para atualizar, mas estão aqui, as mensagens, olha, sempre quando você mandar mensagem, escreva primeiro, para ser feliz, porque esse telefone, é usado também, em outras programações, da TV Canção Nova, para ser feliz, e a sua mensagem, quero abraçar com carinho, a querida, de Cajazeiras, na Bahia, coloquem também o nome, viu gente, porque é importante, o padre saber, Cajazeiras na Paraíba, me perdoem, ela está dizendo, padre, eu estou passando, por uma dor muito grande, por causa da perda, do meu filho, mas Deus, com a programação, da Canção Nova, em Deus, com a programação, da Canção Nova, estou me fortalecendo, meu nome é Alba, agora eu vi, Alba de Cajazeiras, na Paraíba, tema de hoje, está maravilhoso, Alba, meus sentimentos, filha, pela perda do seu filho, e é difícil, né Alba, mas a gente amadurece, com a dor, e eu tenho certeza, eu não entendo, muita coisa ainda, eu acho que tem coisas, que a gente vai entender, mais na eternidade, mas o que eu tenho certeza, é que Deus nos ama, quero ler, mais uma participação, nossa, não para de chegar, olha só, quanta coisa chegando, Claudinha, abre para nós, uma mensagem, vamos ver, está difícil, até conseguir abrir, de tanta gente, que está mandando mensagem, mas olha, eu fico feliz, esse é o carinho do povo de Deus, e a necessidade também, gente, do povo falar, do povo ser ouvido, para mim, é uma satisfação, temos aqui, a Camila de Ipiranga, São Paulo, Padre, o Senhor acabou de dizer, para seguirmos com fé, mesmo não entendendo, o que está acontecendo, é o que estou vivendo hoje, eu tenho um filho de 8 anos, no espectro autista, Padre, como é difícil, a família não entende, as escolas não aceitam, como dói, como machuca, mas Deus preparou uma escola, esse ano, quando entrei, tinha uma imagem, de Nossa Senhora das Graças, a única coisa, que eu pude pedir, é que ela esteja, à frente de todos, a Camila de Ipiranga, São Paulo, Camila, me solidarizo a você, as mães que tem filhos, também, com o espectro autista, não é fácil, mas, é uma obra de amor, também, educar uma criança especial, eu sou fã, admiro demais, mães e pais, que educam, com tanto amor e carinho, filhos com down, com o espectro autista, e com outros problemas, talvez, é um problema, como esse, que está salvando você, e sua família, está te fazendo merecer o céu, São João Paulo II, dizia, que os nossos sofrimentos, ofertados por amor, a Deus e aos outros, nos salvam, nos salvam, obrigado a todas essas mensagens, pessoal de Valente, na Bahia, muita gente, não dá para o padre ler todos, né, mas, aqui também uma outra pessoa, dizendo, padre, estou magoado com meu marido, que eu fui traída, vamos rezar por você, filha, também, a filha que, vou voltando aqui para o meu lugar, a filha que partilhou sobre o namoro à distância, é um tema bem complexo, né, a questão do namoro à distância, não é fácil, é preciso colocar na ponta da balança, né, filho, e ver se esse namoro está acontecendo mesmo à distância, porque namoro à distância, é complicado, porque o namoro exige proximidade, né, porque você vai ver se é essa pessoa, se não é, para depois dar o passo do noivado, e para depois dar o passo do casamento, namoro é tempo de conhecimento, não é tempo de turistar a vida do outro, é o tempo de já começar a entender a vida do outro, porque é a pessoa que você vai assumir, para viver um relacionamento, pois bem, vamos rezar juntos, Senhor Jesus, eu te agradeço nesse momento, por cada pessoa, por cada filho, por cada filha, que nos mandou mensagem via WhatsApp, que mandou mensagem pelo meu Instagram, também pelo Facebook, pelo Twitter, que ligou para nós, eu sei que muitas pessoas nos ligaram, Senhor, pelo call center da Canção Nova, mil e quinhentas, mais de mil e quinhentas, quase mensagens pelo WhatsApp, preste o punho, muitas pessoas participando, Senhor, e muitas pessoas sofrendo, Jesus, muitas pessoas vivendo batalhas, Senhor, eu te apresento agora, as pessoas que estão vivendo perdas, humilhações, as pessoas que estão vivendo situações vexatórias, vexames, calúnias, te apresento as pessoas doentes, as pessoas que estão sofrendo, os pais sofrendo com os filhos, as esposas traídas, os esposos abandonados, os viúdos, acham que estão vivendo co Caitlin, por饭ia com a gente, não pude Lost Acto aplicar, com as pessoas que estão vivendo, com as pessoas que estão vivendo, a forma que Olá o conteúdo cript--" Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto